Mãe de Deus são acesos Sonheço esperando para os teus passos E diga só a porta É só bater que eu vou abrir para você É só bater que eu vou abrir para você É só bater que eu vou abrir para você É só bater que eu vou abrir para você É só bater que eu vou abrir para você É só bater que eu vou abrir para você Amém. Amém.